Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário e a gente veio trazer aqui algumas dicas para aquelas pessoas que estão iniciando na leitura A primeira dica que a gente vai trazer é se você não tem o costume de ler ainda, leia quando você tiver vontade não se sinta pressionado pelas pessoas dizerem que você tem que ler alguma coisa porque é muito bom, porque isso, porque aquilo porque quem vai saber é você se você está naquele tempo para ler porque se você pegar aquele livro sem estar com vontade, aí já viu aí que você não vai gostar de jeito nenhum Se você já começou, começou o livro, certo? Aí você quer manter, uma boa dica é o que? É você estabelecer metas Sempre pensando que sem pressão você cria ali um momento diário de leitura meia horinha, uma horinha então quando você cria essa frequência isso ajuda na fluidez da coisa mas lógico que a primeira dica ela é primordial porque se você não tiver vontade de você se forçar a ler diariamente, não vai dar certo Outra dica é procurar o gênero que lhe agrade Você é uma pessoa que tem afinidade por filmes policiais ou filmes de terror ou alguma coisa mais voltada para o romance então você procura gêneros voltados para esses temas porque vai ser muito mais fácil de você sentir empatia com os personagens de você se conectar com a história e a leitura vai se tornar mais fluida se você começar por esses gêneros pelos quais você já tem um interesse prévio Conhecendo esses gêneros você vai conhecendo as narrativas diferentes que existem e aí aos poucos, acredito eu, você vai abrindo um pouco a sua cabeça e você vai dando chance a outros gêneros e aí aos poucos o seu gosto pela leitura vai se diversificando e vai aumentando consequentemente que maravilha e relacionado a esse ponto anterior tem a questão da sinopse além do gênero e do que lhe agrada você vai procurar alguma coisa que você se interesse pela história por exemplo, ah não sei quem estava... ah não sei nem um exemplo aqui você vai pegar um livro, vai ler aqui atrás e se você gostar do que está dizendo aqui ou do que está dizendo aqui ó, na orelha interna do livro aí você vai ver, ah esse livro talvez seja para mim vou pegar esse livro para ler vai ser tudo muito mais fácil se você se conectar com a história a partir de uma premissa que foi dada anteriormente um ponto que sempre preocupa as pessoas é o que? a grossura do livro já olha aquele tamanhão que é um malhaço já não quer ler isso é muito importante então a gente indica para a pessoa que está começando comece com os livros mais fininhos mais leves e aos poucos a pessoa vai aumentando e vai gostando mais vai ter livro que vai ser tão bom que você nem vai sentir que ele tem sei lá, 500 páginas também é importante você trocar comentários sobre o livro que você está lendo ou sobre o livro que você quer ler com outras pessoas vá atrás de outras opiniões se acompanhe com pessoas que já leram ou que gostam de ler a internet é um bom lugar para você ir atrás disso com os canais literários que hoje em dia ó tem muito canal onde você pode procurar opiniões legais de pessoas que você gosta de pessoas que você sinta essa proximidade tem blogs tem comunidades tem grupos tem fóruns tem muito canto bacana onde você pode buscar informações sobre os livros que você gosta além disso quem não tem esse contato online pode ir em livrarias as vezes os vendedores dão dicas muito legais com base no que você já conhece com base na sua opinião com base no que você dá ele de informação para indicar um livro é muito importante criar essa discussão justamente para você descobrir livros novos e para você ter outras visões de livros que você já leu então é bom porque vai aumentando todo esse like maravilhoso que é a literatura além do que você quer um livro e não sabe se ele é muito bom e você vai o que? vai ver outras pessoas falando né faz um balanço das opiniões e vê se realmente vai valer a pena ler aquele livro ou não então é isso essas foram algumas dicas básicas que a gente resolveu trazer aqui para quem está iniciando uma leitura para quem quer ler e não sabe como começar por onde começar né fica ali meio perdido nesse assunto se você gostou dê o seu like se inscreva no canal se ainda não for inscrito não esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais porque está rolando muita coisa aqui agora em agosto já que a gente está em veda e tem vídeo todos os dias valeu valeu começa? a gente já vai de cara né? é não começa você já que você botou isso tá que aí você explica melhor tá